Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e este é um vídeo review sobre a DigiWords, uma app na qual podes ganhar dinheiro resolvendo captchas e também realizando outras tarefas. Vou mostrar como funciona e no final revelo se realmente vale a pena ou não, por isso assista até ao final. Se ainda não és inscrito aqui do canal, inscreve-te e ativa o sininho para não perderes os próximos vídeos. A DigiWords está disponível apenas para Android e irás encontrá-la na Play Store pesquisando por DigiWords. Na DigiWords podes ganhar pontos que depois podem ser convertidos em dinheiro e se usares o meu código de convite irás ganhar imediatamente 1000 pontos. Este é o meu código, BDG8TM. Apenas precisas clicar em Go, inserir o código BDG8TM e ganhas 1000 pontos de imediato. Depois podes ganhar mais pontos resolvendo captchas, jogando jogos na Playtime, completando tarefas várias na Hockey Spin, Tap Time, Edge Jam, etc. e ainda respondendo pesquisas. Resolver captchas funciona como um jogo em que irás competir contra um oponente e o jogador que resolver mais captchas em 60 segundos será o vencedor. Para cada jogo precisas de um ticket ou um bilhete e podes ver quantos bilhetes tens aqui no canto superior direito. Quando precisares de mais bilhetes, podes ganhá-los de forma gratuita clicando em Free ou então assistindo vídeos clicando em Watch. Para ganhares bilhetes, apenas tens que clicar no ícone Mais e selecionar uma das opções. Vou agora mostrar como funciona o jogo Resolver Captchas. Para começar, clico aqui no botão Start e de seguida em Find Opponent O aplicativo irá encontrar um adversário para eu jogar e o jogo começa Agora apenas tenho que digitar os captchas o mais rápido que eu conseguir E como pode ver ali no canto superior direito tem o cronómetro com o tempo Ainda faltam 30 segundos Então eu como estou a falar estou um pouco lento mas é apenas para demonstrar como o jogo funciona E pronto O jogo acabou E como pode ver eu resolvi apenas 14 captchas e o adversário resolveu 16 mas isto foi porque eu também estive a falar e então não estive muito concentrado no jogo Ainda assim e tendo perdido eu ganhei 5 pontos sendo que o vencedor ganha uma quantidade superior de pontos Agora para voltar ao início terás que clicar em Home e assistir a publicidade Uma forma de aumentares os teus ganhos é convidando amigos Clicando aqui em Invite irás ter acesso ao teu código de convite e receberás 500 pontos por cada amigo convidado Irás ainda ganhar 20% de comissão por cada tarefa que os teus referidos completarem Para veres as opções de saque clicas em Redeem E como podes verificar tens de ganhar no mínimo 20 mil pontos que equivale a 2 dólares para poderes fazer o saque via Paypal Na minha opinião são muitos pontos para tão pouco dinheiro Até porque cada jogo de resolver captchas demora um minuto e além disso ainda terás que ver publicidade no final durante mais algum tempo e tudo isso para ganhar uma quantidade muito pequena de pontos Relembro que no jogo que joguei e perdi recebi apenas 5 pontos Assim sendo acumular 20 mil pontos apenas resolvendo captchas irá demorar bastante tempo mas se indicares outras pessoas atingir esse valor de saque será muito mais rápido Agora que já sabes como funciona a DigiWorld cabe a ti decidir se vale a pena investir-te o teu tempo ou não Espero que tenhas gostado do vídeo e não esqueças de deixar o teu like para ajudar o canal Obrigado por assistires e até ao próximo vídeo